Bom dia, tripulação! Aqui quem tá falando é o Patrick! E hoje nós estamos aqui pra trazer nossa série de Familiars and Friends 2 E como vocês sabem, nosso amigão Bob Esponjas também tá aqui jogando, encontrando tudo pra gente Ai, Patrick, muito bom, se eu não tivesse jogando aqui, ó, cuidando dos capirotassos, dando play aqui na musiquinha Eu batia pra você que você olha, tá muito bom de youtuber, Patrick Muito obrigado, Bob Esponjas, meu amigão Então, Patrick, nós estamos na noite 4 e você sabe o que quer dizer Five Nights and Friends, Patrick É, Five Nights Não sabe de nada O que você tá falando aí, Bob Esponjas? Eu não tô falando nada não, tô aqui concentrado, botando máscara e tô escutando barulho no Fred louco que já tá vindo aqui Ah, tá bom então, mas é o joguinho dos 5 Noites que tem que passar lá do Fred Que você fica colhendo as câmeras, bota máscara e pega a lanterna, acende a lanterna, acende aqui, acende ali, além que você ainda fica com muito medo E às 3 horas da manhã, vem o capiroto, depois de botar suas meias e toma nos calzinhos geladinho, como sempre, vem com essa gente Acertei? Nossa, Patrick, você tá demais, hein? Você está muito bem hoje, hoje você veio afiado Não mais afiado do que você, para, para, para É, eu errei que eu tava falando, Bob Esponjas Ai, Patrick, não tem problema, mas Patrick, enquanto eu tô concentrado aqui, que já é uma hora da manhã É, tá ficando mais complicado agora aqui o negócio, você pode mandar um salve para os membros amendobobos aqui no canal Ah, claro que sim, lembrando que a nossa meta de likes aqui nessa série é 3 mil likes, hein, amendobobos Nossa, Patrick, você viu um bichão feio ali? Ai, eu não vi nada não, eu tava aqui lendo a nossa colinha com o nome dos nossos membros amendobobos Ainda bem que eu não vi, senão o Jair tá todo cagado Ai, Patrick, tá bom, mas deixa aqui que aqui eu cuido, eu vou olhando aqui, ó, olho pra lá, olho pra cá Tinha a câmera aqui ligeirinho, peraí, beleza Ah, agora eu vi também, eu vi também, eu tô com medo, vamos pôr já Calma, Patrick, calma, era só a Mengon querendo brincar com a gente, mas beleza, 3 mil likes aqui, meus amiguinhos E vai lá, Patrick, fala o nome dos nossos membros amendobobos aqui no canal Lembrando que pra você ser membro aqui no canal, é só você clicar no linkzinho que tem aí embaixo na descrição Ou também tem um aqui embaixo, botãozinho escrito seja membro Nós temos planos a partir de 2,99, você pode ser o amendobobinho E eu tô escutando esse barulho Quem você acha que é, Patrick? É claro que é o balão Vai! Para, disfarça, finge que não viu Eu sou o Patrick, o número do Brasil É, 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 Patrick, eu acho que não é o melhor momento pra gente ficar brincando com isso aí Que já tem até um infibode Ah, beleza, então eu vou mandar um salve do nosso abracinho bem apertadinho Para Marisa Valejo, pro Jonas Neto, pro Marcelo de Assis Assis, pra Larissa Vieira, Isabela Caroline, Rosângela Gomes, Marcelo Lima, Graziele Oliveira, Michael Rodrigues, Anderson Braga, Davi Lopes e Samuel Lucas Fonseca É isso aí, meus amiguinhos, um abração, um beijinho pra todos vocês E vamos continuar aqui, Patrick, o negócio tá louco, já tá o Fox lá, eu acho que é o Fox Não sei o que é, nossa, eu não consegui ver Porque o negócio tá tenso aqui Ah, já que tá tenso, que tal contar uma piadinha? Piadinha? Ah, Patrick! Não, calma, eu já botei, já botei, calma, 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 respira, 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 Patrick, eu já botei, calma, calma Deixa eu olhar aqui também, tá beleza, tá suave, deixa eu olhar aqui, tem que botar, não, tem que botar, tem que botar, tem que botar, botar, botar Vai, coloca aí, Bob Esponja, nossa, eu só queria descontrair um pouquinho, os bichão tão tudo atirado aqui, hein Não tá fácil, Patrick, mas Patrick já são três Ah, às horas da manhã, tem amigo ali Amigo tá ali, mas Patrick, eu estava dizendo que são três horas da manhã, peraí Ah, quando aparece o bichinho, a gente canta aquela, Bob Esponja Disfarça, não me viu, é a melhor dupla do Brasil É o Patrick, o Esponjinha E você fica com invejinha Eu sou o bom, eu sou o amei do bobo Você não deu like e vai se inscrever de novo Nossa, Patrick, não, hoje você tá tirando suas músicas aí, tá mentindo agora do nada Ah, claro que não, Bob Esponja, o Gary tá me contando essa aí esses dias Ai, o Gary é uma peça Não Pera, pera, pera Pera, bicho capirota O Bob Esponja vai te dar uma surra Ele vai te pegar pela cabeça e te jogar longe O que você tá falando aí, Patrick? Eu, eu nada não, mas o que que acontece às três horas da manhã aí, Bob Esponja? Às três horas da manhã o capirota dá aquela espreguiçadinha, né Sai da cama, dá aquela coçadinha Mas agora que já é quatro horas da manhã, Patrick Saiba o que o capiroto faz Não sei não, só sei que eu tô com fome Exatamente, Patrick O capiroto às quatro horas da manhã já toma seus calzinhos gelados Mas bem geladinho, trincando os dentinho Bota sua manhã, seu sapatinho da maldade Bota seu gorrinho, né, porque agora tá frio Já tá quase o inverno e sai a casa da gente, Patrick Ah, tá bom, mas você falou, falou e falou que é exatamente o quê? Porque eu falei que tava com fome e você falou exatamente Por causa do nescauzinho geladinho, Patrick É uma forma de matar fome Mas o nescau não é uma coisa de beber, uma esponja? Não, sim, Patrick, mas eu queria dizer Não, 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 você errou Então se é pra falar que é pra beber, é pra beber Se é pra comer, é pra comer E falando nisso, quando é que você vai me levar, hein? Nossa, só podia, hein, Patrick Eu sabia que tinha algo por trás, mas beleza, tá bom Eu vou discutir com você, você tá certo A gente tá com dor O EFRIBODE! Quanta máscara e tiram o bicho daqui Eu sou o Bob Esponja e sou melhor do que você vi Ah, peraí, Patrick Se você é o Bob Esponja, então eu sou o Patrick e é isso Não, eu sou o Bob Esponja, você é o Patrick Não, 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 Patrick Eu sou o Bob Esponja Aquele ali é a Bagel E você é o Patrick Não, 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 você é a Bagel Eu sou o Bob Esponja E... Ah, eu... Esse ali é o Patrick Não, Patrick, eu sou o Neymar Você é o... Malum Boy Cabeçudo E... Ah... O Foxy é... Eu também Não, 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 Bob Esponja Eu sou o Neymar Ah, Patrick, chega com isso Devo, para de brincar Que já são 5 horas da manhã, Patrick O capiroto tá loucaço atrás da gente A gente tá com um só de bateria E você quer ficar brincando aí? Ah, tá bom Eu só vou contar uma piadinha rapidinho, então É, Patrick, é a última Porque eu tô com medo aqui E vamos ver se você vai conseguir me distrair um pouquinho Então, teve uma vez que o Bob Esponja me pediu uma ferramenta E eu apareci com o serrote Aí sabe o que o Bob Esponja me falou? 6 horas da manhã, Patrick Consegui Morrimos Só somos os melhores Somos os melhores Mas eu posso continuar contando a minha estaria? Não, Patrick O vídeo já tá acabando aqui Você vai contar sua piadinha no próximo vídeo Com a nossa meta de like de 3 mil E eu tô vendo Esse boneco Eu não gosto dele, Patrick Ah, tá bom então Mas esse aí é o Bob Esponja que tá aparecendo Eu sou a Puppet E esse que tava aqui comigo é o Foxy Não, Patrick Não vamos começar, Patrick Tchau, meus amiguinhos Amendo Bambos Tchauzinho, beijinho Tá bom, eu vou lá que agora vou comer um delicioso hambúrguer de sirenei Uhuuu Tchauzinho, beijinho Legendas por TIAGO ANDERSON